Boa tarde, eu sou o Fábio Cres. Eu queria começar pelo principal, que é agradecer aos patrocinadores, aos realizadores e ao apoiador do New Ventures Brasil 2006, da oportunidade de a gente falar aqui e apresentar a empresa. Bom, Bioctane Energias Renováveis é, simplesmente, de um jeito de olhar, uma fábrica de biodiesel com capacidade de produção de 10 milhões de toneladas anuais de biodiesel. Vai usar a pinha ao manso e vai trabalhar, principalmente, no esquema de cooperativa para capturar benefícios fiscais que estão aí. Mas, ao nosso ver, a gente entende que, na realidade, é um esforço para colocar um pé no fascinante mundo da energias, todas as suas oportunidades renováveis, alternativas, projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo. A gente acha que, no caso do biodiesel, há um mercado em consolidação e, portanto, há uma demanda e uma oferta que tem que se encontrar em algum momento, lá na frente, e isso cria uma série de oportunidades. Por outro lado, a gente também acha e vê a oportunidade de ter uma atuação sustentável e o que a gente faz com o produto, com a matéria-prima, e a gente faz na estrutura, conforme eu vou mostrar, da empresa. E, finalmente, os outros pilares são a gente quer surfar, que é ir junto com as políticas públicas para o setor, que são favoráveis, e a gente entende que há disponibilidade de recursos públicos também e que deve facilitar a implementação da empresa. Bom, o biodiesel é um combustível para motores a diesel. Ele pode ser utilizado sem adaptação em motores a diesel, desde puro até 100%. Apesar de ele diminuir um pouco a eficiência, o torque e o consumo, a gente tem de positivo a redução significativa de particulados, óxidos de enxofre e dióxido de carbono. Então, isso permite a inserção em projetos de MDL, no caso, o uso da terra ou redução de emissões. No Brasil, é lei, a partir de 2008, então, terá que ser adicionado 2% de biodiesel em todo o óleo diesel vendido no Brasil. Bom, basicamente, se faz biodiesel a partir de óleos vegetais, gordura animal ou outras fontes de ácidos graxos, e reagindo com etanol ou metanol. No caso de óleos vegetais, a gente pode trabalhar com uma série enorme de oleaginosas. No nosso caso, nós vamos trabalhar com o pial manso. E, além disso, as outras alternativas seriam o óleo servido, até grama, gramíneas, algas e outras coisas que têm aparecido por aí. O destaque aqui também é para a glicerina industrial, que pode ser purificada e alcançar um grau cosmético. E o etanol hidratado, que representa uma corrente que pode ser retificada e voltar como alimentação na planta. Então, a espécie vegetal escolhida foi o pial manso, que é uma planta de alta produtividade. Tem um bom rendimento de óleo, é nativo, é rústico, se adapta bem para a produção com pequenos produtores e assentados. E, principalmente, pode ser consorciada com outras culturas. A alta produtividade, ela não se dá só no quarto ano, a planta já começa a produzir, a partir do primeiro ano, alguma coisa considerável. Essas fotografias são as mudas que a gente já tem, que estão colocadas, estão atualmente sendo cultivadas no Mato Grosso do Sul, em Nova Dradina, para a posterior geração de sementes. A questão que se coloca sempre é a originação do óleo. Então, a gente está montando uma estratégia de longo prazo e uma estratégia de curto prazo. No longo prazo, a gente quer trabalhar com agricultura familiar, com cooperativas montadas e com o pial manso. Essa é a fonte, a garantia de longo prazo. Principalmente, aí, o estabelecimento de cooperativas, usando uma linha de crédito estatal, que é de investimento coletivo, e o BNDES participaria com 85%. E isso permite que a gente crie as plantas de esmagamento e pode, talvez, explorar alguns benefícios fiscais no ato cooperativo, que são as relações entre os cooperados. E a gente também entende que é um fator de grande atratividade para trazer o produtor rural para o nosso modelo. Então, aqui, como exemplo, seria uma cooperativa, uma única cooperativa com 81 famílias, já responderia por 10% da necessidade de longo prazo, ou necessidade do quarto ano, que a gente teria de óleo vegetal. Depois disso, a gente vai trabalhar, vai criar outras N cooperativas do mesmo modelo, ou comprar óleo vegetal ou a planta in natura, o grão in natura, de grandes e médios produtores. Além disso, tem a fazenda, que não é da empresa, mas é uma fazenda sobre a qual a gente tem acesso e tranquilidade. E, além disso, os elementos do curto prazo. Quais são os elementos do curto prazo? No mesmo curto prazo, o curto prazo está apoiado na...